Música Saiba agora os destaques dos últimos capítulos da supersérie Onde Nascem os Fortes. Após descobertas sobre o passado de Cassia, o grande segredo da trama passa a girar em torno da identidade do pai de Maria e de seu falecido irmão gêmeo. Nos bastidores a principal teoria é a de que os dois foram adotados por Cassia e seriam na verdade filhos de Pedro com a filha de Tião das Cacimbas, melhor amiga da especialista em água. Nos últimos capítulos mais atores entrarão na trama dando um sentido diferente na história. Ramiro não terá um final feliz na novela, ao contrário de Pedro que terminará ao lado de Cassia. Hermana e Maria também terminam felizes juntos. Com cerca de 53 capítulos a trama está prevista para terminar em julho de 2018, mas tudo pode mudar conforme a audiência da supersérie. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueça de deixar um like e um comentário. Se você ainda não for inscrito do canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Até o próximo vídeo! Música